E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Jebala. Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem diferente, mas um vídeo também um tanto quanto curioso e também legal, galera. Esse modzinho que eu vou estar jogando aqui, ele é um mod bem parecido com o Escape from Tarkov, tá? Pra quem não conhece, pesquisa pra você ver aí, Escape from Tarkov. Vou dar um resumo bem rápido como é que funciona esse jogo. Galera, é o seguinte, o Escape from Tarkov é assim, o objetivo é o seguinte, você vai entrar no mapa, certo? É você vai trocar tiros com Skavs, Skavs são como se fosse bots lá, e também tem os players. Então tudo que você matar, coletar e conseguir sair vivo do mapa, fica pra você. Caso você entra no mapa, morre, você vai perder tudo, começa tudo do zero. Só que aqui nesse mod SDK, se não me engano, acho que assim que se fala, SDK, é um modzinho que ele não tem Skav, então só vai ter player. Mas a função é mesmo, você vai entrar dentro do mapa, vai coletar os recursos, trocar tiro com o player, que se você sair vivo, tudo que você tem, você pode pegar e vender, tá? No vídeo de hoje aqui vai ter um PVPzinho, rolou uma tretinha aí, isso aqui foi bem de início, prometo que nos próximos aí eu vou trazer um PVP bem da hora, e também com a extração, tá? Eu não consegui achar a extração nesse vídeo, tá? Porque foi a minha primeira gameplay, queria agradecer até o Lobo Solitário, que foi ele que me indicou esse mod. Falou, Jebalão, dá uma olhada nesse mod, mano, que é bem legal, eu acho que você vai curtir, então um abraço pro Lobo Solitário aí, que me fortaleceu aí nesse modzinho aí, que eu não conhecia, beleza? Galera, vamos pro vídeo, no vídeo a gente vai tá explorando um pouquinho aqui como é que funciona, tá? Espero que vocês gostem, dá bastante like e comenta aqui nos comentários se você quer que eu traga mais desse modzinho, beleza? Então hoje o vídeozinho, basicamente aí, a gente vai entrar e explorar um pouquinho aí o mapa, como é que funciona, as funções, tem mercados, tudo que você coletar no mapa você pode vender depois, e você carrega do seu dinheiro, e aí você consegue comprar armas e melhorias pra você tá entrando no mapa e ficar mais tranquilão pra jogar, beleza? Então fica com o vídeo, se você gostar, dá bastante like, fortalece, queria desejar a todo mundo também um feliz ano novo, que Deus abençoe vocês, que 2022 seja um ano aí repleto de muita saúde, paz e felicidade, e um ano bem melhor do que o de 2021, beleza? Tamo junto, feliz ano novo, é nóis, um videozinho especial pra vocês no ano novo, um abraço, galera! E aí, como é que é o esquema? Tipo assim, a gente tem que fazer as raids, bagulho tudo certinho, vai lá, entra no mapa, mata os caras, pega o loot e se extrai, assim? É, basicamente... Aí, mas tem equipe, estou jogando a equipe de vocês aí, pô, dá não? Como é que é? É, pô, bora aí, pô, entra aí, bora aí, bora aí, vocês me dão a moral, vocês já mangem aí como é que funciona, aí vocês já explica aí como é que é, e já pega as morais, mano. Eu não manjo de nada não, mano, comecei a jogar hoje, mas... Mas vocês estão tudo armados aí, pô! Vocês aí só ficam aí pegando sol, velho. Pegando sol? Tá, mas aí, mas ele tem que comprar a arma aqui na trade, aqui, como é que é? Cheguei, cheguei, cheguei. Vamo lá, galera, vamo ver como é que é, encontrei os bergs. Aham, aham. Aqui ó, entra aqui, entra aqui. Ah, aqui é extração. Solifiquei. Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo lá, galera, vamo lá. Vou ler aqui, vamo ver. Ó, tá escrito KAL Elevator aqui, né? Isso, aí você clica. Aí cliquei, aham. Aí vai abrir o elevador, aí abriu. Agora vamo ver. Aí você clica no de baixo, que tá escrito senta solo. Tá escrito decente, é isso? Ah, então, de baixo aqui ó. Isso, clica de baixo. Cliquei ó, cliquei, senta solo. Vamo ver se vai agora. É, senta solo, vamo ver se vai dar agora. Foi lá, vamo ver. Será que foi? Ah, tinha muito caro as vezes, né? É, acho que é porque tinha muito caro. Acho que deve ter tipo um limite, né mano? Vamo ver. Isso, isso. Aí tu clica na taba aí, mano. Aí apareceu aqui, aí apareceu pra abrir agora. Aham. Ah, mochila. Que massa, pô. Aí você pega esse loot aqui. E vai no mapa. E vai no mapa. Mas eu vou pegar só dois carregadorzinhos de glock, tá bom. Tá, aí eu tranco meu armário. Aí você não consegue acessar, tenta acessar, por favor. Vê. Aí, é, não dá pra acessar não. Ah, que da hora. Vamo lá então, vamo ver então qual é que é o mapa. Boa, bora lá. Aí você carregar minha glock. Porra. Ô, valeu mano. Hã? Ah, nada. Você quer que eu te dê o mapa aí? Ah, vamo assim com a glock me apreender. Depois a gente... Se eu morrer, não dá nada não. Só pra gente ver qual é que é. Deixa eu clicar aqui. É porque eu tenho uma arma sobrando ali, uma 762 também. A mim tem uma mozinha que eu quiser, tá ligado? Ah, você que manda, mano. Se eu não for usar ela. Vamo ver. Então bora lá. Eu te dou ela aí pra ajudar. Quero ver como é que funciona o mapa. Aí, topzera. Que massa, pô. Ô, bagulho da hora. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo no seu bunker lá. Galera, então basicamente é isso. Isso aqui é tipo o meu bunker, velho. Onde eu mato os caras, eles traiam. E... Esses dias, o Lobo Solitário apareceu no meu canal do YouTube lá. É... E aí, eu pego o loot, mano. Um comentário lá pra mim no comentário do meu vídeo lá. Ah, mano. Meu canal é mó pequeno lá. Eu não entendi foi nada. Como é que é o nome do seu canal, mano? É... Vou escrever no chat. Fala aí pra galera aí que quiser conhecer o seu canal lá. Depois conhece, velho. Ah, tô com chat... Tô com chat... Tô com chat desativo. Pera aí. Se não vaza o servidor. Pera aí. Como é que eu faço aqui? Ah... Jogadores, né? Fala aí de novo aí, pelo favor. Vamos ver se aparece. Ah, apareceu. É assim. Ah... É assim, ó. THzão. É isso. THzão. Isso. THzão. Aí, topzão. Aí, ó. Galera quiser conhecer o THzão. Do nada é o Lobo Solitário. Do nada o Lobo Solitário apareceu no meu vídeo lá, mandando um salve nos comentários. Ah, eu acho que você tem irmã, não? Acho que aqui é a sua irmã, viu? Tem, não. Ih, rapaz, já foi o tempo. Oh, mentira, tô zoando. Às vezes o cara vai mesmo, vou louco, mano. O que é aqui, ó? Louco é gente boa. Caraca, que arma é essa? Ita, hein, tô dentro do chão. É uma arma mod aqui do servidor. Aí, pegou, aí, peguei. Peguei não. Aí, pegou aí no tab? Então, é porque ele tá sumindo. Pega pro tab. Aí, peguei, peguei, aham. Pegou pro tab? Peguei, peguei. Vambora então, THzão, bora? Ah, deixa eu te dar um pouco de munição. Boa, mano, aí sim. Aí, como é que é? A gente entra no mapa agora e treta com os caras? Como é que é? Isso, isso. Você entra no mapa lá e treta com... Aí, depois tem o local de extração que a gente sai do mapa? Peguei munição, peguei. Pô, vamos ver como é que é, então, funciona. Tô curioso pra ver, mano. Aí, eu vou mostrar pra galera também aqui. Começou a jogar hoje aqui? Olá, comecei, pô. Que massa, mano. Minha fome tá no amarelo já, velho. Ô, legal, mano. Só não fala o nome do... Só tem comida aqui. Ei, só não fala o nome do servidor por enquanto, senão a galera tá em live da goste, né? Não, fechou, fechou. Mas depois, né? Aham, tá ligado. No YouTube era pra eu gravar, eu vou deixar lá pra galera que quiser entrar, né? Aham. Pega aqui também. Ok, vamos ver. Consigo comer aqui? Consigo, né? Você beber água aí. Consigo. Ô, valeu. Vamos ver. Aí, dá. Aí, bebe água na panelinha aí e depois... Valeu. E a panela eu tô precisando também. Não, relaxa. Só vou tomar que eu devolvo já. Só vou comer essa. Pode comer toda a comida aqui? Pode, pode comer tudo. Beleza. Aí, aqui a gente sai do mapa? Isso aí, que a gente vai voltar pro jogo normal. Ah, tá. Vamos lá. Isso aí, que a gente vai jogar... Beleza, tamo aqui. Agora, como é que a gente vai pra treta lá? Aí, rapaziada. Deu certo, hein? Deu certo, hein? Acho que tava indo muita gente. Aí, aí, porra. É, nóis. Aí, vamos pra treta aí? Fazer uma play com os caras. Eu vejo que a gente pega uns gringos aí. Bora, bora lá. Aqui, aqui. Mas aí, vai um mapa aleatório ou é um mapa tudo igual? É, porque tem três mapas pra você escolher. A gente escolhe um aqui pra ir, tá ligado? Aham. É onde que eu escolho aqui, pô? Você clica F aqui, ó. Terceiro, somar pra aguardar ele. Clica F. Tá aparecendo não, pô. Ah, é. Vamos qual que nós vamos? Vamos... Northern Fields. O primeiro. Ah. Então, vamos primeiro, então. Pode ir? Aí, vai ter que escolher o setor, né? O setor que você quer esportar. Ah, qual o setor que eu quero gravar? Aí, vamos no... O West Sector Point 4. O quarto ali da tela. Pera aí. West Sector Point 4. Beleza. Pode ir? Cliquei em spawn, né? Bora lá. Vai. Vamos embora. Vamos embora. Galera, vamos ver qual é que é, então. Aí, spawnamos. Aí, estamos aqui. Aí, caraca. Aqui os caras podem se matar. Boa. É, aqui tem um delayzinho de 10 segundos de... A gente saiu. Agora os caras que vai catar, né? Mete bala. Vamos, vamos, vamos. Mas é onde eu vou saber onde estão os caras. Ah, é igual os intercob mesmo, mano. Que da hora, né? É, sim. Até... Esse primeiro mapa aqui não tem muita... Tá treta, né? Mas não tem skev, não. É mais pra farmar. Não, não tem zumbi, não. Não tem skev. Ah, isso. Você pega o loot e vaza. É só play mesmo. Isso, isso. Vamos dar uma explorada, então. Vamos extrair, ver qual é que é. Sim. Vamos embora, galera. Vamos lá, galera. Então, o mapinha é bem da hora, ó. Eu vou deixar pra vocês na descrição, galera, do YouTube aí depois, aí. O nome certinho. Quem quiser jogar, mano. Bem da hora, mano. Pra quem não tem Tarkov, é na pegada, ó. Bom, bora. Queria agradecer também ao Lobo Solitário, que foi ele que me passou esse servidor aí. Tamo juntão. E vamos ver qual é que é. Vamos lá, mano. Demora um pouquinho. Pô, mas é legal, mano, essa parada, hein, velho. Sim. Aí tem loot também no mapa? Tem, só que ele tem que abrir, ó. Esse aqui não tem muito, não, ó. Tá vendo? Aqui em cima aqui. Aham. Tem que abrir o loot. Ah, tipo igual scan. Ó, ó, ó. Mataram um amigo, meu. Sério? Vamos lá matar esse cara, então. É, aquele lá que te deu arma. Nossa, vamos lá caçar esse cara agora, então. Só ver o que tem isso aqui. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Aqui tem que dropar roupa, colete, tudo. Deixa eu ver. Nada. Vamos lá, vamos lá pegar esse cara, então. Vai lutar aqui ou não? Que ele vai salvar o cara. Vamos lá pegar o loot. Não deve ter muita coisa não. Vamos recuperar o loot do cara, então. Vamos lá. Bora. Vamos ver onde será que tu foi. Bora. Vai ir pra frente. Dentro da casa. Dentro da casa tem cara. Cuidado. Derrubei. Morreu, morreu. Matou, matou. Matou, morreu, morreu. Se heal aí, se heal aí. Vou pegar a cadeira, hein. Pode pegar. Vou pôr na Siveira, só pra mim segurar. O cara tá cheio do loot, mano. Capacete. Ó, o cara tem arma pra caramba aqui. Dá pra pegar. Acho que era o loot do seu amigo, hein. É o corpo do meu amigo. É, sim, sim. Então depois eu devolvo pra ele lá. Pega aí, pega o que der, hein. Boa, mano. Pega essas armas aí. Só não sei se tem carregador de AK aqui, hein. Pouco carregador. Ele matou o seu amigo, esse aí foi, né. Foi, foi. Vou colocar o me-band aqui, então. Pra não se identificar. O cara matou, ele ficou aqui esperando, mano. Safado, né. Boa, galera. Matamos, hein. Vambora. Pegou tudo aí? Faltou uma arma lá. Deu pra pegar? É, eu peguei, peguei. Tá, vambora. Rapaz, tiro aqui é da hora, hein. O mod é diferentão, né. Bala, come. Não tem aquela mira no meio. É, não. Fala assim, um barulho e tal, tal, tal. Tá, uma arma da hora. Que show, hein, galera. Vambora. Vambora. Olha, olha aqui. Tem um cara na rua, um cara na rua. Vamos ver. Ô, louco! Que é isso? Que é isso, mano? Os caras jogam pra caraca, velho. Tô com a perda quebrada, mano. Deixa eu ficar de... Tô com a perda quebrada ainda, mano. A bala tá pegando, mano. Passar a bandagem aqui. Senão vai dar ruim pra mim. Nossa, eu tomei um sapeco, hein. Passar a bandagem aqui. Passar acrílicos. Passar o surroundings. Tá ruim pra mim isso aqui, galera Será que meu amigo morreu? E agora, mano? Meu parceiro morreu, hein, velho Aquele cara tava sem arme band, né? Meu parceiro tava de arme band Caraca, que treta, galera Da hora demais esse mod, mano Será que esse cara tem que tá lá? Ah, droga O amigo dele tava só esperando eu ir, mano Pra camperar e matar Nossa, velho Será que eram dois caras, três caras? Porcaria Galera, gostei demais, mano Com certeza eu vou trazer muito, muito mais pra vocês Galera do YouTube que gostou, tinha bastante like Vocês curtiram aí Vou deixar aqui na descrição o nome desse servidor E o IPzão, beleza? Tamo junto, foi bem da hora, mano Obrigado os BR que ajudou a gente também, mano Tamo junto Tchau 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 Tchau, tchau.